Em 2014, eu comecei a fazer umas peças que eu pensei na natureza, do vento e da fragilidade da fortaleza que eram os galhos da natureza. Eu vi aqueles tufões, aquelas árvores balançando, aqueles galhos mais fininhos eram os galhos que mais perduravam, enquanto os galhos mais fortes tombavam com mais facilidade. Em 2015, um grande amigo meu, Paulo Alves, a gente desenvolveu uma peça em madeira chamada jabuticaba, que era a ideia de ter um tronco de árvore com essas luminárias de imã que você poderia colocar em qualquer lugar, em qualquer posição e achar o melhor foco para cada uma. A convite da MECAL, essas peças evoluíram para essa peça que é a Jabutinox, que é uma peça onde é exatamente essa junção da natureza, do fruto e da tecnologia do LED. A gente juntou tudo isso, reinventou tudo isso e fez essa peça em aço inox com a MECAL. Essas peças são umas bases simples onde eu trabalho elementos da natureza como a pedra, madeira e o metal. Eu trabalhei em cima dela o imã, para você poder direcionar isso. E a questão do galho é uma questão da delicadeza, da força da natureza, dessa coisa tão fininha, tão delicada, ser tão forte quando entram esses furacões, essas chuvas, essas coisas, os que mais existem são esses pequenos galhos. Quando eu cheguei na MECAL e comecei a pesquisar o arsinox, eu vi as possibilidades dessa matéria-prima. E foi revelador. Eu fiquei maravilhado com as possibilidades que dá esse material e como a MECAL pode ajudar os designers a fazer umas coisas que sejam diferentes, que sejam numeradas, que tenham um designer bacana. A MECAL 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 A MECAL